O que é isso? Gatinha, cê gosta mais De Red Label, ou mais Pra mim tanto faz Oh Red Label, ou mais Pra mim tanto faz Oh Red Label, ou mais Oh Red Label, ou mais Pra mim tanto faz Oh Red Label, ou mais Pra mim tanto faz Gatinha, cê gosta mais De Red Label, ou mais Pra mim tanto faz Gatinha, cê gosta mais De Red Label, ou mais Pra mim tanto faz Oh Red Label, ou mais Gatinha, cê gosta mais Gatinha, cê gosta mais De Red Label, ou mais Pra mim tanto faz Oh Red Label, ou mais Gatinha, cê gosta mais Gatinha, cê gosta mais Gatinha, cê gosta mais Nega, 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 vamos beber Nega, 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 hoje eu só quero você Elas gostam mais de ice, because o whisky elas caem Elas gostam mais de ice, because o whisky elas caem Gatinha, se gosta mais de Red Label, oh wise Gatinha, se gosta mais de Red Label, oh wise Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh wise Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh wise Gatinha, se gosta mais de Red Label, oh wise